Quanto tempo que gasta para os gêmeos comerem? Só colocou eles aqui e o leite está esquentando, gasta quanto tempo para esquentar o leite? Cinco minutos. Aí agora para colocar é rapidinho, né? Vai gastar muito tempo desse jeito aí, viu? Se vira! Nos 30! Vai, 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 vai! Um! Um! Dois! Três! Os dois se rindo! Primeiro gêmeo terminou. 13 minutos. 13 minutos só para o primeiro ali. 13 minutos, bate aí, campeão! Esse aqui está rindo, esse aqui está rindo, não para de rir, ué! Tivesse que fazer separado, mais 15 minutos só de mamadeira. Acabou os dois? Acabou os dois. 15 minutos. 15 minutos só para beber. 25 a 30 minutos. Agora ele dorme, ó. Ó o zain, ó o zain muxando, ó o zain dele muxando. Muxo zain. Muxo esse zainho. Eu acho que vai dar uma gofadinha, ó. Aí, o que eu falei? O que eu falei? Esse é o leite de qualidade? Mamar, são satisfeitos, são mais ou menos 30 minutos para poder fazer um gêmeo. Tchê! Tchê, meu sanguinho. Mamar, são satisfeitos, são mais ou menos 30 minutos para poder fazer um gêmeo. Esse processo de cada três em três horas, não tem problema nenhum. Isso é junto. Se fazer separado, significa o quê? Uma hora. Uma hora. Então a gente faz... Aí ele vai dormir duas e se repete. É. Aí, como a gente é uma pessoa cada hora e um cada hora eficiente... Não tem como não. Faz os dois juntos. Chama! Aí, pede irmãs gêmeas. Ele pediu. Pediu o quê? Irmãs gêmeas. Não entendi nada. Pede irmãs gêmeas. Onde vai sair esse dia para ficar comprando e te dar duas meninas gêmeas? Comprar uma casa com cinco calqueiros, três galinhas, quatro patos, cinco marrecos, dois bodes. Onde vai sair o dia para ficar comprando esse trem e tudo? Não sei. Melhor eu fazer o cafezinho. E a gente vai... O café de hoje mais cedo nem tomou. Não, eu vou fazer café. Não vou fazer aquela merda que eu fiz hoje de manhã, não. Aí a gente toma e faz um treino em casa. Pode ser? Não tem escolha mesmo? Eu tô te perguntando se pode ser mais... É o que vai ser. Olha lá, olha lá. Ele tá em fase de... Com reconstrução muscular. Ele tá crescendo. Ele tá crescendo. Acabando ele chique. Ele aumenta dois centímetros. E esse aqui tem espinho lá. Aquele lá ele arruma espinha areada. Uma grita areada. Gente, mostra assim. Olha. Filheta. Ficou. Olha que bom. Vamos lá tomar um café nós dois. Deixa os meus para lá. Aí, olha. Aí, segundo agora a partezinha fazer o treino, né? Treino caseiro. Os meninos ficam aqui assistindo. A mãe já colocou ele para aquele top antigo, né? Daquela época. Para lembrar, relembrar os velhos tempos, né, Thalita? O que era velho se fez novo. Tá achando que ainda continua velho. Ah, vamos, 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 bora. Mas ela é que tá dançando para os meninos, gente. Não sei não, viu? Bora fazer o treino. Bora! Nós fizemos um, agora fazer o outro. Link do projeto está na descrição. Participe do nosso desafio para viver a plenitude que um corpo em forma pode proporcionar, junto das pessoas que você ama. Aí, a mãe agora vai colocar o outro para sofrer. Não, é exercício, né? Sofrer. Os meninos já estão treinando. Você faz exercício? Faz. Nós faz, eu faço exercício? Nós faz. Então nós somos exercissados. Vamos chamar os nossos filhos também para fazer exercício, mostrar para eles que nós somos campeões desde pequenos. Como que nós vamos fazer um LeBron James? Um Neymar? Um quê? Um LeBron James. O que é isso? Você vai te comer? O que é isso? LeBron James. LeBron James. LeBron James. Vem, ô LeBron James. Já vou logo avisando. Isso não é ideia minha, é ideia da sua mãe. Você está rindo, essa sem vergonha. Vem cá, Canal West. Quem? Canal West? Vem cá, Canal West. Aí, ó. Eu e Casca de Bala. Eu e Casca de Bala. Você vai para o chão, sim. Porque é... Vai fazer time time, coitado. Nem sabe para onde que está aí. Eu estou todo feliz. Ok. Vou te pôr assim primeiro, porque eu vou pôr os dois juntos, entendeu? Entendeu. Oi! Oi! Olha, é a ideia da sua mãe. Eu pedi para ela não fazer isso com vocês, tá? Mas não adiantou. Vem cá, Jay-Z! Jay-Z? Jay-Z! É Jay-Z! 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 O que for falar, mostra a mão. Vamos lá, Bruno Mars! Aí, Bruno! Bruno! Vamos, Bruno Mars. Ai, meu Deus. Vai colocar o homem para fazer time time. Olha o sorriso indo embora, olha. Olha o sorriso. Tummy, 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 time. Tummy, tummy, time. Ô, pai! Voou, voou, voou. Gente, eu tenho que pegar para fazer... Eita, rodou! Ele rolou ou ele caiu? Ele rolou, meu filho. Filho meu não faz coisa com mistake, não. O boeiro. O filho meu não caiu, ele rola, vai. Ele rolou, gente! Você está feliz, amor? Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que acontece, irmão? Vem cá, velho. Ai, bebeu. Olha o pai tentando tirar aquela foto. Aquele momento lindo. Ai, vai. Tem que virar a mão. Mão, 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 mão. Os dois. Vai! Levanta os dois. Levanta o rostinho do Zizi. Vai, Zizi. Vai, Zizi. Vamos, vamos. Levanta, filho, vai. Põe a mãozinha dele para trás para levantar. Vai, Zizi. Vai, Zizi. Vai, Zizi. Vai, Zizi. Vai, Zizi. Levanta, cara. Vai, filho. Vai, filho. Vai, Zizi. Ai, tiazinha. Aê, garoto. Aê, tiazinha. Não, não é hora de rolar ainda. Eita. Calma, filho. Oh. Deixa eu ficar com o jeito que está pronto. Deixa eu começar a ficar pronto aí. Aê. Aê. Mamãe. Gostoso, cara. Good job. Olha, Thaleta, hein? Ah, garoto. Vai, Zizi. Agora. Oh, oh, oh. Virou. What? Caiu. Já está rolando? É rolar para frente que rola, né? Aqui, ó. Aqui, neném. Aqui, neném. Aqui, amor. Olha aqui. Zizu, levanta também, filho. Tiazinho. Vem, anda até aqui, né? Já está pronto de andar, já, meu filho. Oh, acabou aqui. Oh, tiazinho. Oh, tiazinho. Oh, tiazinho. Oh, tiazinho levantando, amor. Você está levantando. Vai, mais um pouco. Mais um pouco. Mais. Olha só. Que gostoso, cara. Vai, Vi. É, amor da minha vida. É. Não gostei de estar gritando aqui. Não quer, não. Você não quer mais? What? Você quer mais? Você não quer mais, não? Você quer mais? Você quer mais? Você quer fazer mais? Vamos fazer mais? Vamos fazer? Aqui, vamos fazer mais? Vamos fazer mais um pouquinho? Só um pouquinho. Tadinho da dona, não vai, não. Cara, calma. Não chora, não, cara. Falta só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho? Mais uma dessas? Não. Por favor. Eu não quero. Não quero. Eu não quero. Olha. Vamos, só mais uma vez. Aí eu estou te filmando. Mais uma vez? Não. Não, ele está falando não, Thalita. Meu Deus. Eu não quero. Por favor, amor. Mais uma, fala mais uma. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma. Não. Não quer. Eu quero. Coitado, tadinho. Coitado, tadinho. Coitado, tadinho. Coitado, tadinho. Coitado, tadinho.